Que não era frio lá Esplendado porque se decidisse relentrivando No futuro a vida É� mendigado Não organisms afar as mutas Com a Deficiado Não tem nada. Eu não tenho nada. É isso aí? Não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Do you know what I feel, I Dans a gueule jatine, no night L'eau quinte qui me nôse I feel a little light to find a hope I feel a little more now Do you know what I feel I feel a little light to find a hope I feel a little light to find a hope